Ponte, 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 ponte Nosso ponte tava pesado, tudo firme na ocasião Só tinha moleque insano, todos fortemente pronto pra missão As bandida veio de pé reto, muita calma tem que ser correto Tem vários aí caguetando, andando de boa, pagando de sério Eu sou, que tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, o combatente leal Eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual Eu sou a coroa acima de tudo, a melhor pessoa desse mundo Que me ama, me ajuda, me aceita, mesmo maconheiro, também vagabundo Sua fatia ou abaixo a cabeça, fico quieto e não tem conversa Minha rainha só tem um defeito mesmo desse jeito, ela não é eterna Eu sou, que tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, o combatente leal Eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual O meu fiel é que manda em casa, é minha dona, isso eu aceito Mas na rua é vários pedidos e ela de boa mantendo respeito Cão de raça, moleque, insano, envolvente, inteligente Mas se ela quiser dar mancada, trair, ela morre, pensa, pegue os dentes Eu sou, e tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, o combatente leal Eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual Fui humilde e amigo de todos, só o uísque lá no camarote Mas aí aprende a dar não, porque cê bom demais, você sempre se pode Tô de boa, não fico naquela, não vai ter outro Nelson Mandela Plante o bem não importa quem, seja mais além dentro da tua favela Eu sou, e tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual Isso é o meu Anderson Sávio Fica funk.net Fica fita